A corrida do milhão não é só especial porque você ganha um milhão, mas é uma prova única onde você tem que estar muito competitivo. É como 500 milhas de Indianápolis, que é extremamente famosa lá na Fórmula Indy, é uma corrida especial com mais preparação. Às vezes o Brasil todo pergunta se você já ganhou a corrida do milhão, nem se você foi campeão, mas se você já ganhou a corrida do milhão. É grandioso, é a emoção de vencer o dinheiro, a premiação, toda a equipe empenhada no pit stop, na troca de pneu, estratégias diferentes, o autódromo lotado, a corrida mais importante do ano. Acho que pelo prêmio acaba chamando um pouco mais de atenção dos telespectadores, da mídia em geral e também dos próprios pilotos. O melhor jeito de ganhar um campeonato é ganhando corrida, então que seja do milhão. Vencer a corrida do milhão é muito importante, não só financeiramente, mas também por ser uma corrida muito importante dentro da Stock Car, dentro do automobilismo brasileiro. Significa muito, tem o peso do prêmio, um milhão de reais, acho que todo mundo sonha em vencer essa corrida, ter vencido três vezes, acho que deixa o nome marcado na história. Não tenha dúvida que na última volta você pensa um pouquinho no que tem um negocinho do dinheiro. Mas poder ganhar o campeonato com a corrida do milhão é especial, pelo prêmio, pela atenção que a corrida tem e tudo, então acho que é a corrida mais especial do calendário. Galera acirrada, querendo realmente ir para o tudo ou nada, muitos pilotos arriscam até demais para tentar ganhar esse milhão e acaba sendo um marco na carreira de um piloto com certeza. Talvez não saiba mensurar exatamente o quanto isso me impulsionou mais ainda para estar até hoje, mesmo depois de dez anos, onze anos, ainda correndo na Stock Car. Isso também vaza para fora do Brasil, todo mundo fica sabendo que quando eu ganhei em 2013 acabou o pessoal lá da Europa, outras categorias, sabendo que eu tinha sido ganhador da corrida do milhão aqui no Brasil. Interessante que eu não tinha vencido ainda na Stock Car, tinha tido vários poders, mas não tinha vitória. Então realmente foi um presente de Deus muito grande para mim e ficou marcado, ficou marcado para sempre. Foi uma corrida muito legal que a gente ganhou com a RZ, era a minha própria equipe, então foi uma realização, um sonho que a gente realizou ganhando uma corrida muito importante. Eu me lembro que eu tinha um carro muito bom, a estratégia foi perfeita, mas todos os competidores que chegavam perto não conseguiam me passar. Acontecia alguma coisa, aquela prova, aconteceu de tudo. Era para ser eu o ganhador naquela corrida. Foi bem especial porque foi uma disputa bem boa com o Rubens e foi no ano em que a gente disputou também o título. Eu acho que foi uma das minhas melhores performances, acelerei todas as voltas, não economizei nada e toda vez que eu olhava para o retrovisor ele estava no mesmo lugar. Então foi uma corrida muito importante, além de vencer a Corrida do Milhão, foi numa fase muito importante do campeonato. Então foi bem importante para mim naquela época e vou guardar para sempre. Tive um problema na classificação, então foi super especial também por todo o contexto da corrida. Ter largado em 21º e ter vencido a poucos metros da bandeirada. É aquela corrida que você não imagina que vai vencer, mas acaba caindo no seu colo. Cair no colo um milhão de reais é muito bom. Para mim as maiores emoções não têm nada a ver com o dinheiro. As minhas maiores emoções e as minhas maiores alegrias de automobilismo e se calculado todo a estocar são os meus dois filhos no teto. Ambos com a mesma idade, os dois tinham 12 anos e em situações diferentes, mas os dois no teto do carro. E a gente fazendo sambadinha em cima e a gente brincando, para mim, muito mais do que qualquer dinheiro, é a felicidade que eu tive com eles em cima do carro.